Olá família linda, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você me assistir. Quero desejar a você, você estudinha aí, uma semana produtiva, com muita saúde, com muita paz, que Deus derrame bênção grandemente na vida de cada um de nós. E queria pedir por gentileza, se puderem assistam o vídeo todo, dá um like, se gostarem, aí, visualiza certinho, para vocês comentarem de acordo com o que vocês entenderam, porque tem gente que às vezes comenta uma crítica, sem assistir o vídeo todo, e já critica no primeiro assunto. Então assiste para entender, e claro que os comentários críticos, vai ser bem recebido. Eu sou um humilde comentarista, que eu comento sobre vídeo, mas aqui, quem é mais importante é vocês, amigos e amigas, vocês são o showman aqui desse canal, e grato a Deus pela vida de todos. Gente, hoje, para mim, eu, Modesta Pato, foi o vídeo mais emocionante de Patônio. Por que, Ivânia? Teve vários, teve, mas hoje, eu me emocionei, como todos, hoje, hoje, foi mais ainda, porque ele lembrou da mãezinha dele. Ele se emocionou, nós aqui em casa, se emocionamos, e eu tenho certeza que vocês estão bem. No meu entender de vista, que eu vi ele falando, na minha interpretação, o que eu sinto, é que se ele tivesse a mãezinha dele, talvez ele não estaria entre aspas, abandonado durante esses 40 anos. Por mais que diga que ele não estava, que era ele que não queria, que ninguém ajudasse ele, mas eu acho que se Chico Museu mandou, se Deus mandou Chico Museu e Chaguinha Pescador como anjo para ajudá-los, e com a insistência, com a persistência de Chico Museu, Chico Museu conseguiu, eu acho que a família conseguiria também. Então, quando ele lembrou da mãe dele, que ele se emocionou, a gente sabe o que é a importância de uma mãe, né? A mãe, ela é tão preciosa, tão preciosa, algo tão, tão verdadeiro, que a gente, quando ela pode estar com 100 anos, mas só dela estar ali, na casinha dela, a gente se sente protegido. E foi assim que eu vi o Patônio hoje. Ele quis dizer que a mãe dele deixou a terra para ele, que é o lugarzinho que ele mora, aquela casinha para ele, que para muitos não tem valor, mas para ele tem um valor incrível, porque foi a mãezinha dele que deixou. Ele disse que terra não se muda, quem não viaja, melhor dizendo, terra não viaja, quem viaja é avião, porque a terra, ele quer dizer que é dele, foi a mãezinha dele que deu. E aquilo ali me emocionou demais, fiquei muito emocionado, e eu tenho minha mãe, Maria Rita, tenho minha sogra, Clarice, e vocês aí que estão me vendo, se não tiver a mãe de vocês entre nós, mas tenho certeza que é onde estiver, está nos protegendo, está nos abençoando, né? Que a importância de uma mãe é muito grande. Quando o seu Patônio falou, do jeitinho dele, veio um monte de coisa na minha mente, eu acho que na sua também, o quanto tem uma importância, né? Uma mãe. E para mim, por isso que esse vídeo foi o vídeo mais emocionante que eu já vi do seu Patônio, foi esse hoje. E fiquei feliz também que logo cedo, ele sentava na cadeirinha, o Chico Museu fragou, fragou ele dormindo, estava cochilando, tadinho. Então, isso é bom, né? Que ele sentadinho descansa, refigora as energias, né? Fica com mais energias, porque ele só sentava na hora de dormir, passava o dia todinho sentado em pé. E ontem eu fiz um vídeo, e até fiz uma crítica, né? Sobre o mérito usado para ele sentar na cadeira, que eu não achei legal, que eu não concordei. Mas isso não quer dizer que eu não admiro o Chico Museu, que eu não sou fã do trabalho dele. Porque muitas vezes eu falo nos meus vídeos que ele e Chaguinha Pescador são dois anjos para cuidar do Patônio. Abaixo de Deus, eles dois salvaram a vida de Patônio. E eu sei desse valor. Mas, não é porque eu admiro ele, não é porque eu vejo ele como um ser humano especial, é que eu não vou ver algumas coisas que ele faz que não agrada. ontem, aquele mérito usado para ele sentar na cadeira não me agradou, não achei legal. Porém, muitos acharam e eu respeito esse jeito das pessoas. Cada um veio de uma maneira, entende de uma maneira. Mas ninguém está errado, porque nós todos pensamos diferente. E até recebi algumas críticas, né? Algumas críticas de algumas pessoas me perguntando por que eu não me levantava da cadeira e ia cuidar do Patônio. Eu acho que essas pessoas não sabem que eu sou cadeirante, né? Eu acho que não sabem que eu sou cadeirante. Porque se sabe, eu queria saber qual o milagre da cura, né? Para mim, me levantar da cadeira e ser curado, porque pode ter certeza que eu não ia cuidar só do Patônio, não. Eu ia cuidar de todos aqueles que precisam. Porque até o dia de hoje, 41 anos, eu dependo de alguém todos os dias. E só sabe quem passa, viu? O que é depender de uma pessoa a vida toda. E se eu andasse, me levantasse, como alguém disse aí, eu tinha certeza que eu ia cuidar não só do Patônio, mas de muitos que precisa. Então, essa pessoa que pediu para mim se levantar, não foi nenhuma nem duas da minha cadeira de rodas, né? Que eu queria que foi cadeira de rodas, porque eu sou cadeirante. Eu queria saber o segredo da cura para mim poder me levantar, para me repassar para mais pessoas eficientes que têm vontade de andar, que têm vontade de cuidar de si próprio. Porque tem muita família que tem um cadeirante em casa, que tem uma pessoa deficiente, muito desacamado, que só mexe os olhos. Muitas mães sofrem cuidando, têm medo de um dia partir e deixar aquela pessoa deficiente sozinha. Então, eu queria que essas pessoas que me criticaram me dassem esse segredo, já que elas são enviadas de Deus, anjos, que podem me levantar para cuidar do patônio, eu queria não só para mim, mas para ajudar muitas pessoas aí no mundo que são deficientes e que têm vontade de andar assim como eu. Eu tenho certeza que eu ia cuidar não só do seu patônio, que é o vovô mais amado do Brasil, mas de muitas pessoas que precisam do cuidado que o seu patônio está tendo hoje. por Chico Museu e Chaguinha Pescador. E vocês que oram, que pedem a Deus para tudo dar certo na vida dele. E Chaguinha Pescador para mim é um filho que todo pai queria ter, toda mãe, é um neto que um avô e uma avó queria ter, porque ele é uma figura, uma pessoa maravilhosa. É emocionante ver o jeito que ele cuida do seu patônio. Que Deus abençoe cada um de vocês, que venha derramar bênçãos sem medida em cada lar e um grande beijo e até o próximo vídeo.